Olá gente, boa tarde. Gente, hoje eu resolvi fazer dessa pedra aqui. Eu tenho ela já faz um tempo, né? Pode ser até que eu mostrei algumas vezes assim em cima da mesa, mas mostrar ela de mostrar mesmo nunca fiz. Entendeu? Assim, desse jeito, não. Então, eu não sei que pedra aqui é. Olha. Ela é muito linda. Olha como que ela é. Eu tenho outras aí. Eu tenho preta. Eu acho que é preta mesmo. Tenho, se eu não me engano, a marrom. E essa aqui, ó. Eu não sei que pedra aqui é. É uma pedra diferente, né? Olha. Dá pra ver que ela é azul lá dentro, gente? Azulada, ó. Olha aqui. Se vocês prestarem atenção aqui, ó lá. Dá pra ver, né, gente? Olha lá. Pra vocês verem que é azulada. Olha. Não sei se dá pra perceber. Dependendo do jeito que vira. Olha. Olha lá. Olha dentro dela. Então, eu não sei. Essa pedra... Eu não sei que pedra seria. Né? Ela é pesada. Ela... É uma coisa diferente. Né? Então... Olha aqui, ó. Vou mostrar de novo. Ih, mas agora eu só já... Olha lá. Mas que mesmo dá pra ver, ó. Um azul claro, gente. É um azul claro muito bonito. Um azul meio cintilante, né? Olha lá. Então, é azuladinha. Dá pra vocês perceberem, né? Porque... Vocês podem até falar, não, mas tem alguma coisa azul lá. Não? Não tem nada. O piso é marrom. Eu tô de laranja. Ih, aqui é ferrujo mesmo. Um tipo ferrujo. E ela é azulada, ó. Aí, vocês verem... Pra que, né? Pedra seria essa, né? Gente, eu vou terminar. Vou terminar esse vídeo. Já mostrei pra vocês. Olha, o sol voltou. E daí, dá pra ver, né? A cor dela. Olha, dá pra vocês verem. Agora, deu pra ver muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Olha. Ainda bem que o sol voltou pra vocês poderem ver. Pra mim encerrar o vídeo, ó. Ó. É uma pedra diferente. Olha lá, o azul. Um azulzinho ali, ó. Então, gente. Eu vou encerrar com essa imagem aqui. Tá bom? Gente, não se esqueça de inscrever no canal. De deixar seu like. De deixar seu joinha aí. Né? E... Tocar pra receber novos vídeos. Sininho. E Deus abençoe a tarde de vocês. E um abraço aí, gente. E obrigado por tudo. Tocar pra receber novos vídeos. Obrigado.